Sucesso meu parceiro com a rocha Chega de mentira, você não me ama Seu amor é fake, tu só me quer na cama Você mentiu, só me mentiu Se era sua intenção, parabéns, você conseguiu Você não ama, você judia Te amar foi o pior erro da minha vida Você não ama, você judia Te amar foi o pior erro da minha vida Chega de mentira, você não me ama Seu amor é fake, tu só me quer na cama Você mentiu, só me mentiu Se era sua intenção, parabéns, você conseguiu Você não ama, você judia Te amar foi o pior erro da minha vida Você não ama, você judia Te amar foi o pior erro da minha vida Loucos por Fizeiro Pisado do GS O EVC desgrava um pulo A-N-O-V-A-L-O-V-A-S-P-A-N-T-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L Obrigado.